Fala, tropa espartana, boa noite! Cheguei chegando! Minha mãe gosta! Cheguei chegando, vai ficar assim, galera? Mó tempão sem colocar vídeo, né? Agora me recuperando aí das tristezas que eu passei. Enfim, mamãe está aqui em casa passeando esse final de semana. A gente está curtindo, passeando. Acabei não postando vídeo. Hoje tem vídeo, amanhã tem vídeo. Eu vou estar entregando um cachorrinho lá no Rio. A tropa vai estar acompanhando. Galera, deixei os salvos aí no final. Eu e mamãe deixamos vários salvos aí. Você que tem fortalecido o canal e tem pedido salvo. Confere lá no final, deixa já o seu like e faça o seu pedido também, tá bom? E outra coisa. Botei a foto de uma cachorra preta e branca lá do Eliseu, do Encanto Pitbull, meu amigo YouTube também. Essa cachorrinha está sendo vendida, né? Ele desistiu, é a primeira escolha dele. Ele quer voltar para o Pitbull, que é a origem dele. E ele pediu para que eu anunciasse. Então, no final, batei a foto, várias fotos de uma cachorrinha preta e branca. E atrás a Mel, que é a mãe dela. É uma cachorra, uma bunny marrom, que usou colote. Então, no finalzinho, você que quer, olha lá as fotos na descrição do vídeo. Você entra em contato aí, você pergunta a preço e o que for. Valeu, galera? E deixei também um videozinho hoje, vou passeando aqui com os American Bunny aqui fora. Hoje foi dia do Spanning, só para canal de Pitbull e Pitmonster. Sem cachorro, não é canal. Valeu, galera? Tamo junto aí e amanhã tem vídeo de novo. Recuar, nem vai pegar impulso. Fui! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.